Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados, vídeo com gravação de tela para que você preste bastante atenção, principalmente você que tem o Redmi Note 13 5G, beleza? E seguimos e está aí as atualizações diárias, tivemos uma pausa devido ao feriado chinês, mas a Xiaomi já retorna e retorna com tudo como vocês estão vendo, começamos com o Xiaomi 14T Pro, está aí recebendo a HyperOS em sua copilação de número 2.0.3.0, HyperOS 2 já compete de segurança para janeiro de 2025. Notem que tivemos também atualizações para o Xiaomi 13T na região Taiwan, HyperOS 2, copilação de número 2.0.1.0, notem que traz mudanças significativas para esse dispositivo junto a esta atualização e notem que esse mesmo dispositivo que é o Xiaomi 13T na região Turquia também foi atualizado. A copilação por aqui muda, é de número 2.0.1.0 e está aí o Xiaomi 13T na região Turquia também recebendo a HyperOS já com um patch de segurança mais atualizado. Notem que tivemos também atualizações para o Redmi Note 13 Pro Plus na região Turquia, HyperOS 2, copilação de número 0.1.0.0. Notem bem porque esse dispositivo conta com várias variantes e está aí como vocês estão vendo o codenome do mesmo, Zircon. Este é o Redmi Note 13 Pro Plus região Turquia sendo atualizado. Por aqui tivemos também na região Taiwan, Redmi Note 13 Pro Plus, mesma compilação, notem 2.0.1.0, está aí o Redmi Note 13 Pro Plus na região Taiwan recebendo também a HyperOS 2 com patch de segurança mais atualizado. Tivemos também para o mesmo Redmi Note 13 Pro Plus na região Rússia, HyperOS 2, copilação de número 2.0.1.0. Prestem atenção que ele também foi atualizado na região Indonésia, então temos o Redmi Note 13 Pro Plus sendo atualizado em todas as regiões. Muita calma nessa hora, porque essas atualizações estão sendo liberadas parciais. E uma vez liberado parcial, a partir da data de atualização, lembre-se, vocês têm 48 horas para poder forçar, ou seja, utilizar o procedimento manual. Se você assistir esse vídeo daqui há quatro dias, você não vai conseguir com o procedimento manual, vai ter que esperar chegar via OTA. Dito isso, seguimos, e está aí o Redmi Pad SE, também recebendo a HyperOS 2, copilação de número 2.0.1.0, notem que traz o patch de segurança para janeiro de 2025. A região por aqui é a região Mi, a região global padrão, com muitas mudanças, e está aí o Xiaomi 13 na região Rússia, também sendo atualizado. HyperOS 2, copilação de número 2.0.2.0 para a região Rússia, patch de segurança mais recente, janeiro de 2025. Notem que o Xiaomi 13 Pro, na região Taiwan, também foi atualizado. HyperOS 2, copilação de número 0.2.0. Está aí, como vocês estão vendo, o Xiaomi 13 Pro também sendo atualizado na região Rússia. Por aqui, a copilação é de número 2.0.2.0, HyperOS 2 para o Xiaomi 13 Pro. Notem que o Xiaomi 13 na região Taiwan também foi atualizado. HyperOS 2, copilação de número 2.0.2.0. Por aqui, tivemos também para o Xiaomi 13T Pro, na região Mi, a região global padrão, HyperOS 2, copilação de número 2.0.6.0, região por aqui Mi, a região global padrão, e está aí o Xiaomi 12T na região Taiwan. HyperOS 1, copilação de número 1.0.8.0. Prestem atenção, vocês que estão recebendo a HyperOS 1, com o patch de segurança para dezembro e para janeiro. Por quê? Neste artigo daqui, vocês vão encontrar o cronograma para poder saber quando que essas atualizações vão estar chegando nas próximas semanas, para alguns nos próximos dias. Então, muita calma nessa hora, porque o artigo vai estar na descrição, com todas as atualizações para download também. Retornando, e está aí como vocês estão vendo, o Xiaomi Mi 11, que é o Xiaomi 11 Lite 5G NE na região CN, sendo atualizado. Ainda na HyperOS 1, a copilação é de número 1.0.10.0, já com o patch de segurança para janeiro de 2025. E lá vocês vão saber, porque as atualizações beta vão ser disponibilizadas agora. E está aí como vocês estão vendo, o Xiaomi 12T Pro, na região Mi, a região global padrão, sendo atualizado. HyperOS 1, a copilação de número 0.11.0, região Mi, notem, que traz o patch de segurança para janeiro de 2025. Notem que tivemos atualizações para o Redmi Note 13 5G, que é o dispositivo que a gente está monitorando de perto. E está aí com o patch de segurança para janeiro de 2025. A copilação que chega por aqui é de número 1.0.10.0, e notem que a região é Taiwan. Notem que o mesmo Redmi Note 13 5G na região Turquia, também foi atualizado. Mesma copilação 1.0.10.0, patch de segurança para janeiro de 2025. Ele também foi atualizado na região Indonésia. Então temos o Redmi Note 13 5G, atualizado com o patch de segurança para janeiro em todas as regiões. Lembrando que esse dispositivo é o mesmo Poco X6 Neo. E notem que tivemos também atualizações para o Redmi Note 12 Pro. Está aí a região Turquia sendo atualizada com o patch de segurança para janeiro de 2025. A copilação é de número 1.0.9.0, e a região é Turquia. E notem que ele também foi atualizado na região Taiwan, também trazendo o patch de segurança para 2025. Começa a correria para a segunda fase, que entra a série Redmi Note 12. E notem que está aí com o patch de segurança para 2025, janeiro é o mês. E notem que tivemos também atualizações para o mesmo dispositivo na região Indonésia. Patch de segurança janeiro de 2025, a copilação por aqui muda. É de número 1.0.14.0. E notem que recebemos também atualizações para o Redmi Note 12 Pro para a região indiana. A copilação é de número 1.0.10.0. E está aí com o patch de segurança para janeiro de 2025. Agora prestem atenção porque essas atualizações estão com atraso por causa de bugs. E dentro do artigo vocês vão saber que bugs foram esses que impediram dessas atualizações saírem agora na primeira semana de fevereiro. E notem que tivemos também para o mesmo Redmi Note 12 Pro. E está aí como vocês estão vendo com o patch de segurança para janeiro de 2025 para a região Rússia. E notem que tivemos também, como vocês podem perceber, para o Redmi Note 13 Pro 4G, que é o mesmo Poco M6 Pro 4G, patch de segurança janeiro de 2025. E a região por aqui, Turquia. E a copilação é de número 1.0.9.0. Notem que tivemos também para o Redmi Note 13 Pro 4G na região Rússia, patch de segurança janeiro de 2025. Copilação é de número 1.0.9.0. E está aí como vocês estão vendo o mesmo dispositivo também sendo atualizado na região Indonésia. Então temos o Redmi Note 13 Pro 4G sendo atualizado em todas as regiões e todas elas trazendo patch de segurança para janeiro de 2025. E está aí como vocês estão vendo o Xiaomi 12T na região Indonésia, também sendo atualizado aqui o patch de segurança ainda para dezembro de 2024. E a copilação é de número 1.0.11.0 para a região Indonésia do Xiaomi 12T. Notem que o Xiaomi 11 Lite 5G NE na região Europeia também foi atualizado. O patch de segurança por aqui, novembro de 2024. E está aí a copilação de número 1.0.12.0. Notem que o Redmi Note 10S, que é o mesmo Redmi Note 11 SE na região Rússia, também foi atualizado. Por aqui, 1.0.11.0 e a copilação é de número 0.13.0 para a região Rússia. E dentro do artigo está tudo muito bem explicado, como eu sempre faço. Deixo para vocês com uma tabela para que vocês monitorem tudo de perto. Você que tem um desses dispositivos que foram citados por aqui, junto com as atualizações e aqueles que receberam, como vocês estão vendo, a lista de dispositivo com patch de segurança. de janeiro de 2025 e todo o seu cronograma, vocês vão encontrar aqui e o artigo vai estar na descrição do vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, aceita os sugestões, quer saber sobre o dispositivo? É só deixar nos comentários, eu vou fazer uma varredura na internet e vou trazer essa informação exclusiva diretamente para você. Beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!